Por falar em obra, gente, falta pouco, viu, para o Hospital Regional de Três Lagoas entrar em funcionamento. Durante a agenda em Três Lagoas para assinatura de convênios, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, visitou a estrutura do Hospital Regional, que ainda neste semestre deve entrar em funcionamento. O Hospital Regional de Três Lagoas tem 15 mil metros quadrados e foi construído em uma área às margens da BR-158. A obra já está praticamente pronta e em breve o governo do estado vai assinar um contrato com uma organização social que fará a administração do hospital. Nós estamos num processo de chamamento da organização social que vai começar a comandar, a gerenciar, ou fazer a governança do Hospital Regional de Três Lagoas. O processo foi aberto no dia 18 de janeiro. Estamos na fase de contestações entre as cinco organizações sociais que foram classificadas ou qualificadas para participar desse processo. Termina dia 27 de janeiro agora esse processo da disputa entre as entidades e que vão superar essa primeira etapa. Mas nós acreditamos que no dia 24 de fevereiro a gente ultime todo o processo de saber, a gente pode dizer, 24 de fevereiro a gente possa ter o desfecho final da entidade, da organização social que vai comandar o Hospital Regional de Três Lagoas. E a partir dessa definição nós vamos marcar a data. Eu, principalmente, o governador, o Eduardo, o prefeito, a secretária e todos, aqui o vereador Cassiano, o presidente da Câmara, nós temos desejo e eu gostaria de dizer, eu saio dia 2 de abril devido à legislação eleitoral. E eu gostaria de, antes dessa data, vir aqui para abrir o hospital, começar a funcionar o hospital. Segundo o secretário de governo, Eduardo Rocha, a intenção do governo do estado é de entregar o hospital em abril. Além da definição do processo para a organização social que vai administrar o hospital regional, o governo do estado também está na fase de concluir as compras dos equipamentos. Há compras volumosas de equipamentos. É importante dizer que a organização social, depois que aqui ganhar e for cuidar do pessoal, também vai comprar o restante de todo o equipamento do hospital. É a compra mais rápida. O estado é moroso o processo de compra e, depois de comprado ainda, é difícil a entrega. Então, nós vamos passar para a organização social, que vai fazer o restante de tudo que o hospital precisar, vai comprar via organização social. Só de equipamentos, eu vou dizer para vocês, o processo licitatório de 51 equipamentos está aberto. Nós tivemos 399 processos de licitação de equipamentos que fracassou o do deserto, mas nós temos 1.389, que 61% já licitação concluída e 1.828 de equipamentos já entregues. Inclusive, os equipamentos maiores, os mais custosos, os de maior custo, graças a Deus, a gente teve licitações concluídas e esses equipamentos já estão sendo entregues. Nós, inclusive, vamos verificar a condição de que a gente comece a encaminhá-los, porque nossos almoxerifados já não suportam o volume de equipamentos e acredito que nas próximas semanas. Data, a gente vai marcar com o governador assim que terminar o processo da escolha da organização social. E aquilo que o Eduardo falou há pouco, a gente vai fazer um contrato com a organização social, os equipamentos que tiverem morosidade ou que a licitação deu deserta, que a organização social compre ou loque esses equipamentos, é mais importante que eles possam alocação e eles têm condições de fazer isso com muita velocidade e para que o hospital comece a funcionar do jeito que a gente desenhou junto com o município de Três Lagoas.